Não posso mais Nem sei se quero mais Também não estou em mim E sinto que vem um fim Sei que já não me dói O que, o que já foi, já foi Eu não vou dizer o que sinto Se digo eu minto Nem sei como estou Eu não vou dizer o que sinto Se esperam que eu caia, que eu fuja Eu não vou Now 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 Voltar atrás Por quem não é capaz Sou refém Sei que já não Me dói O que, o que já foi, já foi Eu não vou dizer o que sinto Se digo eu minto Nem sei como estou Eu não vou dizer o que sinto Se esperam que eu caia, que eu fuja Eu não vou Now 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 Now